Se eu soubesse que o Gustavo ia ficar mexido daquele jeito, eu já tinha chegado nele antes. Isso só confirma que ele tem uma queadinha por mim, Paloma. Maquiadinha, Nicole. Maquiadinha por ti. Tu só se ofereceu pra ele. Isso pros guris não significa muita coisa. Até eu, que sou meio avuadinha, sei disso e tu não. A minha amiga pisa menos. Até porque todo relacionamento começa com atração. E tu vai ver. Eu vou fazer ele ficar tão vidrado em mim, que ele não vai conseguir resistir. Se tu tá tão confiante, então eu nem vou precisar continuar. Não vi nada disso. Nosso combinado segue o mesmo. Amiga, tá parecendo que tu não tá confiando no teu taco. É, pra precisar ter um plano B? Tu decidiu bancar espertinha hoje, é? Não vem ferir meu orgulho, que eu não caio na tua, não. Droga, eu passei a semana inteira pensando numa tática inteligente pra te fazer desistir dessa ideia. Não adiantou nada. Naquela hora eu cresci uma dessas nerds, sabe? Foi assim que eu quase fiquei com ela. Cara, então a Nicola tá realmente na tua? É, bem atrevida, hein? É. Sabia que ela era desse tipo, não. Ah, peraí, Felipe. Só tomei isso pra ligar pro tipo de guri, que ela tá bem na tua frente querendo ficar contigo. É, cara. Ih, eu não ia gostar não, tá? Parar de correr atrás dela. Ele fala isso porque não tá mantampando a vontade. Exatamente. Mas olha só, eu falo pra vocês uma coisa. Eu pensava que essa inveja toda que a Nicola tinha da Mirella era só por coisa de rede social, seguidores. Mas ela quer mesmo o namorado dela aqui. Não fala o seu alto, não. Se o Arthur e o Pino souberem disso, eles vão trollar até a morte, né? Vocês sabem. Tá certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seu plano tá indo de vento e poupa. É. Tá? Você vai ter uma noite incrível sim, mas vai ser com a Mirella. Exatamente. Não tenho tanta certeza não, tá? Ontem a gente saiu, era pra gente ter tido um jatá romântico e... Estraguei tudo. Ah. Acabei discutindo com ela de novo por causa daquele nerd. Eu devo ter botado mais cinco casos. Gustavo, já te falei quantas vezes, cara. Tu tem que fingir não se importar com aquele pé rapado do Eric. Eu acho que eu não sei, Otávio. Não. É só a Mirella abrir a boca pra falar daquele moleque que eu perco a cabeça. Tá. E aí, qual vai ser? Sei lá. Na verdade, só sei que ontem a Nicole mexeu comigo. E olha só, a tua sorte aqui hoje tem educação física. Então, vê se corre bastante pra acalmar esses hormônios aí, hein? É, agora. É, agora. Só pra constar, o plano bem depende de eu conseguir o Gustavo ou não. Ué. Mas se tu ganha o boy, não vai ter que se preocupar com a Mirella? Eu não tenho só que fisgar o Gustavo. Eu também tenho que garantir que ele não vai ter uma recaída com a nossa amiguinha no futuro. Os guris só babam pela Mirella porque ela é o problema nas redes. Mas se eu acabar com isso, eu nunca mais vou ter que me preocupar com ela. Já te falei que eu não acho justo a gente boicotar o lance dela de influencer. Eu curto. Olha, Paloma, já passou da hora de tu tomar partido. Ou tu fica do meu lado, ou do da Mirella. E aí, vai me apoiar 100% ou não? Poxa, amigo, tu sabe o quanto eu gosto de ti. Só que, poxa, eu também gosto da Mirella. Me dou bem com ela, gente boa comigo. Olha, Paloma, faz tempo que eu não te relembro disso. Mas eu acho que eu vou ter que refrescar a tua memória. Se tu não me ajudar, eu deixo de ser tua amiga pra sempre. Não faz isso. Não faz isso, Nicole. Não fala assim. Pois é, mas minha paciência já tá esgotando, sabia? Tá legal, eu faço o que tu quer, tá bom? Só não me ameaça mais assim. Tu sabe o quanto é difícil pra mim e o quanto eu fico pior. Enquanto tu me ajudar, eu te ajudo também. Justo, né? Oi, amor. Mirella, por que você... Gustavo, por favor, eu não tô no bom dia, tá? Ih, o que aconteceu com o casal mais lindo de Floripa, amiga? Deixou de ser tão linda assim. Eu acho que tu vai ter que se esforçar ainda mais pra agradar. Tá disposto a pagar quanto pra ela hoje? Olha, olha, olha. Pronto. Começou. Bom dia, turma. Bom dia, turma. E se ele me esquecesse? E tu? Tu esqueceria ele?